O Pantanal atravessa uma das piores secas das últimas décadas, sendo esse um dos fatores que contribui para o aumento dos incêndios. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que somente no mês de setembro deste ano já foi queimada 14% da área do Pantanal. De janeiro a setembro de 2020, foram detectados mais de 32 mil focos de incêndios na região. No mesmo período do ano passado, a quantidade de focos foi de aproximadamente 6 mil. Este ano, somente no mês de setembro, foram registrados 14.264 focos de calor no Pantanal. A situação preocupante do bioma foi tema de uma das lives realizadas durante o Integra UFMS. Pesquisadores e professores da universidade se reuniram de forma online para falar sobre queimadas em áreas úmidas, consequências e ações de enfrentamento. Durante a apresentação, o professor Paulo Eduardo Teodoro, do campus de Chapadão do Sul, que utiliza o censureamento remoto para detectar focos de calor, apresentou dados comparativos entre 2016 e 2020. Notem ali em 2016, a gente tem ali a região de Porto Murtim, Corumbá, aqui observamos bastante focos nessa região. Em 2017, nós não observamos tantas mudanças em relação a 2016. 2018 foi um ano mais animador, nós tivemos uma redução nesse número de focos de calor. Note o quanto aumentou esse número de focos de calor em 2020. E é importante ressaltar para vocês que o ano ainda não acabou. Embora a quantidade de focos de calor vá diminuir muito ao longo dos próximos dias de 2020, ainda nós vamos observar a ocorrência de mais alguns focos. Então, 2020, ele está sendo um ano bem atípico, onde esse número de focos de calor tem se mostrado extremamente alto, aqui na região de Mato Grosso, e isso preocupa muito. Segundo o professor Geraldo Damasceno Júnior, não se pode afirmar que a situação enfrentada no Pantanal tem a ver com as mudanças climáticas. A gente não pode dizer, olha, é por causa do desmatamento, não podemos dizer, mas a gente também não pode dizer que não é. Porque a gente diz, não, não é o desmatamento, porque na década de 60 teve uma seta igual, mas às vezes teve uma causa diferente. Então, a gente tem que botar as barbas de molho e trabalhar para que as possíveis causas para esse sistema parar de funcionar não aconteçam. O desmatamento é uma delas, desmatamento lá na Amazônia. O desmatamento do Pantanal, ele não tem ainda uma expressividade que a gente possa dizer, não, está causando esse fenômeno. O desmatamento que pode causar alguma coisa no Pantanal é lá na Amazônia. Durante a live, o professor visitante da UFMS, Arnildo Pote, compartilhou os conhecimentos sobre o bioma e as observações feitas durante os mais de 40 anos de andanças pelo Pantanal. Desde quando o Pantanal queima? Desde que ele existe. Os covais, eles muitas vezes nem são identificados como nascentes ou como vereda. Esse aqui é o maior coval que nós vimos no projeto da UFMS, nesse levantamento das cabeceiras desses rios. e tinha um buriti. Numa vez seguinte que nós fomos aqui, o buriti tinha sumido. Não sei. Mas aqui, na nossa cara, bateu um raio. Sem chuva. Só choveu três dias depois. E começou a queimar. Então, o pessoal está dizendo Ah, 98% é a causa humana. Da onde tiraram 98%? Isso fica se repetindo. Alguém já me deu? Um dos convidados para a live foi o professor Danilo Bandini Ribeiro, coordenador do projeto Nolede, iniciativa que estuda o efeito do fogo na biota do Pantanal sul-matogrossense e sua interação com os diferentes regimes de inundação. Segundo o pesquisador, é impossível evitar o fogo em um ecossistema como o Pantanal. Porém, algumas medidas de manejo ajudam a reduzir os efeitos das queimadas. Você nunca vai conseguir evitar 100% do fogo no Pantanal. O que você vai fazer? Você pode, no máximo, adiar o fogo. E aí você vai acumular a biomassa, e quando o fogo vier, vai ser muito mais intenso, muito mais destruidor. Então, o manejo do fogo é necessário porque não existe essa alternativa de acabar com o fogo no Pantanal. A prática ruim é pôr fogo no final da estação seca, quando eu tenho muita biomassa acumulada, quando eu não vou ter condição de controlar o fogo. Eu só sei onde eu vou começar. Eu não sei onde o fogo vai acabar. Qual seria o bom manejo? São as queimas controladas, ou no início da estação seca, ou em períodos de estiagem, durante a própria estação chuvosa, ou até mesmo existem técnicas de eu pegar e pôr fogo na hora mais quente do dia.